Filmando essas porcarias Viram santas? Santas diabradas? Santas! Melhorando? Tô vendo cocina de todo mundo! Quem quer ver cocina? A canoa! A canoa A canoa É! Canoa! 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 Vena é trágica! É trágico! Você tem uma dor de cabeça. Meu Deus, você brilha. Ninguém merece isso. Os vizinhos vão me botar para fora daqui. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu cabelo. Você tá leco na cabeça de cada uma. Tu tá parecendo a Emília. Emília, Emília, Emília. Olha lá. Não deixa eu mostrar dedo não. Tá Emília mesmo. Vai tirar calcinha no meu rabo que tá batendo. Vai tirar calcinha no teu rabo? Vai tirar calcinha. Olha, aqui temos... Rúquia sentou no supositório. Supositório. Tabajara. Isso aqui é um supositório que a Rúquia sentou. Deixa eu ver se dá pra você ver. Olha aqui, dá pra ver? Supositório. 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 Da Rúquia. É emília, é emília, é emília. Bonita que eu seja de sono. Vamos tirar foto logo? Tira uma foto logo, não, do bonequinho. Quando chegado no chão, de qualquer jeito. Tira a foto. Vai tirar? Vem. Por que você fez tirar foto? Filma é tão bom. Tira foto. Tá, não.